Música Ai que derrisa! Música O Henrique Souza, vem aqui Henrique, vem aqui pra nossa festa? Tá todo mundo confundindo ele aqui com o Gustavo Lima Vamos um pouquinho mais pra trás aqui Olha só o traje do garoto Que veio participar aqui Essa roupa de cor aqui, esse casaco dele Vai até no garrão, viu? Tá elegante, viu? O palco que a Ana Castela vai se apresentar hoje Lembrando que não é só a Ana Castela que vai se apresentar Os próximos dias também Serão de grandes nobres da música brasileira Fernando Sorocaba, Márcio Belude, entre outros Você que tá assistindo E você que está Ainda pensa em vir na Exposso Fazenda Fica de olho ali no cronograma De todos os dias certinho, entendeu? Vale muito, vale muito a pena É a verdade E lembrando, de graça Então se é de graça Vai vir muita gente Então você se prepara Chega de cedo Arrume o gel pra você Beleza? Não tem problema? Quer dar entrevista pra gente? Beleza, vamos lá Como é que é o seu nome? Laiane Tudo bem, Laiane? Sim, tá muito bom Tá ansiosa? Muito Que horas que você chegou aqui? Eu cheguei era 6 horas Faz tempo Tava chovendo muito quando você chegou aqui? Não muito, mas a gente teve que usar a capinha de chuva, né? Você veio com quem? Com a minha mãe Com a minha mãe é essa aí? Olha, uma ideia bonita aí Tudo bem? Tudo bom Qual é o seu nome? Larissa Larissa, o que você tá achando do evento até agora? Maravilhoso, sensacional Tudo muito incrível mesmo Estou bem contente Manda uma cervejinha aí Já começamos Eu gosto Vocês são fãs da Naka Sera mesmo? Muito, muito Como é que é uma música dela? Eu sei que tem aquela Isso aí, muito obrigado pela participação de vocês no nosso jornal Tá bom? E um bom show pra vocês, um bom evento Beleza? Prazer em conhecê-las E aí, Pedro A gente conseguiu Nosso primeiro entrevistado aqui O pessoal tá tudo assim Tá tudo meio ansioso Ô, vamos falar com esse aqui que é humorista Vamos ver se ele anima um pouco a live E aí, meu O que você tá achando da festa aqui, Jair? Tá muito legal Tá chovendo A chuva tentou Como é que é? Xuxar a expressão, né? Expulsar o povo daqui Expulsar o povo daqui Você tá expulsando o homem pra trabalhar aí também, ó Aí, ó Sempre atrapalhado, né? Se não for atrapalhado, é aí, ó Primeiro dia de festa Infelizmente muita gente não pode vir Por isso que essa live tá bombando Quero agradecer a sua audiência A gente vai mostrar na caçela aqui E fica aí Infelizmente o povo não pode vir Mas nós, como meio de comunicação Estamos aqui mostrando Vou fazer uma recomendação pra você Que tá me assistindo aí Você que tá no seu sofá Você que tá na sua cama Embaixo da escoberta Tá confortável? Tá legal? Mas vem pra essa tua fazenda Vai, seu filha da mãe Levanta dessa cama, seu folgado preguiçoso Tira essa bunda desse colchão, filha de uma égua Você tá querendo o quê? Fica em casa aí Pô, você que tá frio Pega a vulga Pega a japona E vem pra essa tua fazenda É isso aí É o convite aqui do nosso humorista Aqui do Tatuquara E só pra corrigir Eu não moro no Tatuquara Eu moro no Campo Santana E nem moro no Caximba também É vizinha, vizinha Bom, não Daqui a pouco vou falar Que ela mora no SIC Tô falando isso aí É o tiro, cara Vixi, é o tiro É o tiro, meu Deus É o Henrique É o cria Que elas querem Henrique, sou o cara Henrique é o bravo Henrique é o bravo Henrique é o bravo Henrique é o bravo